Uma boa notícia, quer dizer, quando o sol tá lindinho, maravilhoso. Agora tem muito sol que tá escondidinho atrás das nuvens da vida de muita gente, principalmente de alguns profissionais, porque eles não conseguem ver o horizonte, eles não conseguem ter estímulo e motivação para melhorar não só o seu profissional, mas principalmente a renda da sua empresa ou dos seus funcionários. Por isso, nós convidamos o consultor empresarial, o André Ortiz, que hoje nos traz esta informação sobre a motivação profissional. Bem-vindo, André. Muito obrigado, boa tarde Rita, boa tarde telespectadores da Bandeirantes, é uma honra estar aqui com vocês. A gente tem, pelo menos na maioria dos noticiários, inclusive revistas, falando sobre a crise que está acontecendo no mundo todo, em alguns países especificamente, e aqui no Brasil nós estamos com um respiro, né? O sol está brilhando para nós. Pois é, é interessante essa palavra que você fala, né Rita? Crise, que eu, desde quando eu me conheço por gente, eu escuto crise. Só que sempre os estacionamentos dos shopping centers estão lotados, o pessoal no final de semana tá indo pro barzinho, tá indo pra balada, o pessoal tá usando o limite do crédito, do cartão de crédito, o limite do cheque especial. É interessante que crise, talvez, é muito mais psicológico, o comportamento do consumidor hoje, do que relativamente ao dinheiro que ele tem no bolso. Porque, veja você hoje, Rita, a gente sabe desse tsunami corporativo que está acontecendo não só nos Estados Unidos, como em toda a Europa, só que hoje a gente pode falar de boca cheia mesmo, que o Brasil está blindado. Hoje o Brasil, dentre os países emergentes, Brasil, Rússia, Índia, China, e agora o advento de México e África do Sul também, hoje o Brasil é um dos países que tem um dos melhores cenários para se investir. Dados recentes do SEBRAE, junto com o CNI, falam que hoje tem mais de 100 novos investidores se aportando dentro do país para aplicar não só em comércio, quanto em serviços. Então, não sei até onde é fidedigna essa ideia de crise. Talvez porque quem esteja vivendo a crise nesse momento, principalmente nos Estados Unidos, que foi o estopim de tudo que aconteceu nos anos anteriores, mas a Europa agora, que se sentia segura, começaram a ser abalados os seus excesses. Sim, começou pela Grécia e o tsunami agora está pegando a onda da Itália. Mas isso reflete aqui no Brasil. Como que os empresários, ou mesmo a equipe de venda dos mais variados segmentos aqui no Brasil, conseguem encarar essa crise? Ou como eles estão se preparando para manter essa motivação, que é o nosso tema de hoje, para aumentar vendas e continuar mantendo o Brasil blindado? Digamos que hoje o empresariado e o executivo brasileiro já está vacinado. Dá para contar nos dedos hoje quantos investidores externos vêm até o Brasil e conseguem ter sucesso aqui. Porque hoje nós temos um controle inflacionário desde 1994, com a estabilização da moeda. Nós temos um mercado hoje brasileiro, ele consegue navegar, surfar bem nas ondas dessa concorrência com os gringos. Porém, tem algumas coisas que o brasileiro tem que o gringo não tem. Jogo de cintura, relacionamento interpessoal, essa própria motivação que você fala, que motivação etimologicamente a palavra nada mais significa do que motivo para agir. O brasileiro lhe tem isso de sobra. É o público, é o povo hoje mais carismático do mundo. E mais criativo também. Até porque quando eu falo em crise, eu falo para tirar a letra S. Quando eu falo em crise para você que está aí do outro lado da telinha, tire a letra S. O que sobra? Crie, elimine, te deram bagaço, faça a laranjada. E isso o empresariado brasileiro tem em sobra. Ele sabe navegar nessas dificuldades. Hoje até um exemplo, o Ike Batista, que é um dos maiores investidores brasileiros, dono do grupo EBX. Tudo bem que ele perdeu há pouco tempo com essa queda nas bolsas, mas ele fala que está com sangue geladérrimo. Ele era para estar com sangue quente, mas ele está com sangue gelado. Ele não está preocupado. Porque ele sabe que hoje o brasileiro tem dinheiro no bolso, o brasileiro tem poder de consumo, e nunca teve uma elevação tão grande do público D&E, da classe dentro da estratificação social do público D&E, migrando para a classe C, D e A. Então hoje o brasileiro tem poder de consumo. Então até me preocupo por uma outra vertente, Rita. O brasileiro está consumindo demais. E isso futuramente pode gerar um outro tipo de problema. Os dividendos de juros altos e a gente poder cair no mesmo problema norte-americano. E eu tenho observado que os meios de comunicação têm buscado a educação financeira através de seus diversos programas, reportagens e etc., mostrando que o brasileiro realmente, para não se endividar, ou se está endividado, uma solução ou uma diretriz aí para sair da crise. Agora pensando nessa pergunta, eu estou feliz, eu estou ganhando, eu estou gastando. Pensando na pessoa que hoje está nos assistindo, ou porque é uma dona de casa, ou um artesã que está aí tentando engastrar seu negócio, ou para quem está meio desanimado, as vidas estão caindo. André, como motivar esse profissional a acreditar no mercado, a investir, a conhecer melhor? Quatro dicas, vou começar pela primeira. Coloque no papel, coloque objetivos. Não saia à torta direita já querendo desenvolver um projeto sem se planejar. Então o brasileiro, ele tende a o quê? Já fazer no improviso. O brasileiro, ele tem que se acostumar a se planejar, colocar metas. Então se você é empresário, executivo, começa a fazer o seguinte, nós estamos no segundo semestre de 2011. Coloca no papel aonde você quer chegar até no segundo semestre de 2016. Coloca um prazo de cinco anos. A longo prazo mesmo? Exatamente. Você pode colocar o quê? A cinco anos você pode colocar também a um ano, se for a dificuldade de planejar muito a longo prazo. Mas se você é empresário e tem um capital para ser investido em tantos meses, coloca isso no papel. Saiba que hoje você aplicando em um fundo, muitas vezes compensa mais do que você aplicar no imóvel. Ou você aplicando no imóvel, compensa mais do que você aplicar na ação. Acho que o brasileiro, nessa primeira dica, ele tem que buscar conhecimento. Não sair o que falaram para ele. O brasileiro, ele tem que buscar conhecimento. Acho que essa é a primeira dica para os empresários executivos. Segundo, você tem que ter a noção, Rita, que hoje, o Brasil sendo a bola da vez, hoje a gente tem tendência do quê? Do crescimento de todas as áreas, de todos os departamentos. Então, hoje tem oportunidade, não falta emprego. Terceira dica, o brasileiro nunca procurou tanta educação, tanto a educação à distância, quanto na presença de pós, mestrados, graduações. O brasileiro está estudando mais, está lendo mais. E quarta dica, seja criativo. Inove, ridicularize o ridículo. Tire sábado do óbvio. Até porque a Coca-Cola nasceu através de um xarope, até o Durex nasceu através de uma fita adesiva, o Post-it através de um erro que fabril. Então, acredite nas suas ideias, reinvente-se. Agora, você, eu preciso encerrar, mas você é professora, é mestre, em uma universidade aqui em Campinas, na região de Campinas. Você é palestrante também, quer dizer, você está em contato direto com esses empresários, com esses vendedores. Qual é a ânsia? Você falou sobre conhecimento. Qual é a ânsia dessas pessoas para se manterem motivadas e ir buscando esse conhecimento? É, hoje a gente já capacitou mais de 300 mil pessoas em todo o Brasil. E hoje, através disso, fez com que a gente desenvolvesse novos DVDs, apostilas, cursos, metodologias. Exatamente porque o feedback, o retorno que a gente teve dos empresários, é que eles querem se conhecer e querem buscar novas tendências. E essa necessidade não existe? Existe. Hoje, o empresário brasileiro, ele busca novidades, tendências. E é isso que a gente ajuda o despertar dos empresários. André, eu agradeço a sua participação, o nosso tempo aqui é curtido. Eu te agradeço. Mas se as pessoas quiserem saber mais sobre o que nós falamos aqui, sobre essa motivação profissional, você disse que tem um site. Sim, você pode estar acessando o nosso site, que está aí na telinha. é o www.oficinadosucesso.com.br e o e-mail é nosso, andré, ou atendimento, arroba oficinadosucesso.com.br Lá tem todo o portfólio de DVDs. Valeu, valeu. Obrigada, André. Obrigada. E nós vamos agora para o nosso intervalo rapidinho, porque tem muita coisa para acontecer ainda no Boa Tarde Ultimado. Sabe aí?